Eu vou dizer o seguinte, ó, você trabalhou ali, 10 frases, tá? Você escreveu 10? Escreva agora, 10 frases. E aí tem duas coisas que eu pensei assim, uma, o que a psicologia fala? Se uma vez na sua vida, lembra que o passado tá do salão direito, tá? Se uma vez na sua vida você andou de bicicleta, se uma vez na sua vida você foi focada, puxa, era aquele que você queria, você queria passar naquela prova, você queria aquele trabalho, e você foi focada a determinar que você conseguiu, o seu cérebro sabe andar de bicicleta. Não importa que passaram 10 anos e hoje você decide, eu quero andar de bicicleta de novo, eu quero trazer minha versão focada, eu quero nananã, você pode. E se eu nunca fui? Ah, não, mas alguma coisa ela foi na vida. Tá, que está. Aí você tem que reservar isso. Porque a primeira coisa ela pensava, mas eu nunca fui em nada. Desde que eu tô trabalhando com minha espécie de filho, tá? É. Mas eu tô depressiva. Então, por isso que eu tô falando pra você, você tem que voltar lá atrás. Pensa alguma coisa na sua vida que você queria muito e que você conseguiu. Uma pessoa que você queria conhecer, um trabalho que você queria alcançar. Uma nota que você queria tirar. Uma nota que você, não é nem que você queria, você precisava. Porque ou você tirava ou você reprovava. E você estudou o que você fez. O que você fez? Você foi focada? Você foi não sei o quê? Então, como é que o cérebro funciona? Se uma vez na sua vida, você fez isso, tá lá. Ele sabe fazer. Mesmo que ele passar uns 10 anos e você não fez de novo. Então, você precisa resgatar isso. Você faz o gesto do mercado e resgatar isso. Segunda coisa que você falou aqui que eu não sei. Ah, tá. Mas pode ser que você tá pensando assim, ah, Camila. Mas isso funciona com a Isabela. Não me lembro que não funciona. Então, eu vou te contar uma pessoa, inclusive ela tá aqui no meio. Talvez vocês daqui a pouco até descobriram quem é. Se ela for, né? Se apresentar lá. Que ela me disse exatamente isso. Faz 40 dias, essa pessoa me procurou, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí você conta um pouquinho do caso. Aí ela me contou que ela acordava. Imagina o seguinte, ela acordando todo dia de manhã, parando no espelho e eu. Eu sou determinada? Eu sou não sei o quê? Eu sou não sei o quê? Parece doidíssima. Ela fez isso. Eu sou não sei o quê? Eu sou... Que é isso que eu tô te convidando a fazer. Você vai parar no espelho e... Não, 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 não. X dias depois, quantos quilos a menos? Quantos quilos a menos? Aí você para. É, sei lá, 20 quilos a menos. E você quer saber? Ela é igual a você. Você sabe por quê? Como assim ela é igual a mim e ela é igual a você? Porque se você tem cérebro, isso funciona. Aí você pode falar, fulano. Ou deixa ela mais perto na frente. Não, deixa ela onde ela quiser. O salteu lá no fundo, é mais bom ainda. Fulano. Fique em pé, por favor. Aí ela vai ficar em pé. Aí você fala, gente, palmas para fulano. Música. Música, entendeu? E aí você vai olhar e dizer assim, ó, você... Aí você fala, fulano, parabéns. Se queira, não, não. Você fala, ó, você que tá aqui é igual a fulano. Você tem o mesmo recurso. E hoje é que eu tô te convidando pra fazer essa jornada junto comigo. Ou seja, cedinho do pitch, entendeu? Aí você pode aproveitar que ela tá lá. Então, duas coisas. Uma, você fala, ah, pode ser que você tá pensando aí que isso não funciona. Um, se você tem cérebro funciona. Dois, descreve a cena pra pessoa imaginar a fulana lá na frente do espelho. Uhum. Fulano. E aí, música. E aí você termina, não dá parabéns pra ela, mas você termina jogando no público. Se ela pode, você também pode. Eu tô te convidando pra fazer essa jornada junto comigo. E aí, daí acabou o exercício. Isso, acabou. E aí depois, ficava mudando pra frente e pra trás, tá? Então, você imagina que o palco é aqui, aí você vem pra cá, daí você vem pra cá. Isso aqui não quer dizer nada, tá? Então, é o seguinte, eu tô falando de algo aqui, e aí eu tô olhando pro público que tá aqui, e eu tô olhando pra quem tá lá no fundo. Meu corpo tá gerando conexão aqui, mas o meu olhar tá gerando conexão com quem tá lá. Então, você pode ter essa discrepância de corpo, tá? Perfeito. Aí você tá falando, tá andando, dica, passando na frente do slide. Não tem problema nenhum, porque o slide não é o foco, o foco é você. Aí você tá aqui, você olha pro quem tá lá no fundo e viu, o seu corpo tá conectado, ninguém tá aqui, você tá conectado, ninguém tá lá. E a hora que você quiser, você vai descer, vai no meio do corpo. Mas a sua expressividade facial e corporal tá limpa, né? Quando você for falar de dieta, ó, ó, seco, pá. Ah, é, isso aí eu não mexia muito nada. Mas aí aqui é o seguinte, você, quando tem animação, igual aqui na paralítica, quando eu clico, entra tudo de uma vez. Se você solta de uma vez, eu tô, você tá falando da dieta dos nossos antepassados, aí você fez a explicação super legal, você falou dos pelados e perdidos, que ele é outro, né? Esqueci o nome, achei bem legal. Então, você tava contando uma história super legal, fazendo gestos, mais alguém e recolhendo. E aí ela tá pensando assim, prega o jejum? Como assim, prega o jejum? Eu acho que é o jejum da primeira. É onde eu, já tem jejum, aí já começa. Entendeu? E é que cortou a conexão com você. Então, você vai soltar a animação um por um. Aham. Aqui, na Mediterrânea também. Todas elas eu te coloquei de uma vez mais. Isso, tá? Então, aqui, esse ajuste. Deixa eu ver. É ela, amiga. Foi maravilhoso. Graças a essa daqui, que tá atrás da câmera, esse evento aconteceu desse jeito, viu? Foi maravilhoso, foi incrível, amei demais. Como é que você tá se sentindo? Leve, feliz, realizada. Valeu a pena? Muito. Quero fazer mais uns 10. Pode ser mês que vem mesmo, já. Agora foi. Agora comecei, ninguém me segura mais.